Dicas de ouro pra você que vai correr a Maratona do Rio Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a Maratona do Rio e muita gente me pede muitas dicas da prova Tem muita dúvida, quer saber informações Então resolvi fazer esse vídeo pra vocês com 11 11 dicas pra quem vai correr os 42km da Maratona do Rio Vai ter um outro vídeo especial pra galera da meia maratona Então se você vai fazer a meia, dá uma passadinha lá e assista E na descrição do vídeo eu vou deixar um link com as dicas do percurso da prova Principalmente pra quem vai correr pela primeira vez aqui no Rio Vai estrear na maratona pra poder conhecer todo o percurso em detalhes Pra saber onde vai passar Então antes de mais nada Se inscreve aqui no nosso canal Dá essa moral pra gente Que é muita informação importante Eu tenho certeza que vai ajudar Não só na prova, mas também nos treinos E muitas dicas aqui Não servem só pra Maratona do Rio não Servem pra qualquer maratona que você vier a correr Dica número 1 Essa dica é importantíssima pra qualquer prova que a gente vai fazer Quando você se inscreveu na maratona Um ou dois treinos Não precisa de ser aquele longão Se for o longão, excelente que você vai conseguir simular o máximo possível da prova Mas se você não tem disponibilidade de acordar tão cedo assim pra treinar Faça alguns treinos desse no final de semana Pode ser um treino mais curto Mas é muito importante você simular acordar Principalmente dormir na noite anterior Pra poder acordar Eu, por exemplo, preciso de uma hora Pra poder acordar Ir ao banheiro Tomar meu café Me preparar Pra antes de sair de casa E ir pra largada Ou seja Se eu fosse correr os 42 Eu teria que acordar No máximo As 3 horas da manhã Pra poder sair de casa As 4 E me encaminhar pra largada Então Faça essas contas aí Inclui no seu treino Pelo menos alguns dos treinos No horário da largada da prova E começar a correr As 5 horas da manhã Pra ver como é que seu intestino vai funcionar Se o pré-treino vai bater legal Porque se tiver alguma coisa não funcionando legal Vai atrapalhar você na prova também E a gente não O que é isso, né? Segunda dica muito importante Principalmente pra quem vem de fora E vai se hospedar aqui no Rio Já confirmou no seu hotel Se vai ter café da manhã especial? Porque a largada é 5 horas da manhã Não são todos os hotéis Que estarão preparados Para um café da manhã especial Para os atletas Tem hotel que nem sabe Que você veio correr a maratona E acontece isso no Brasil inteiro Não é só aqui não Então Minha sugestão é Encaminha um e-mail pro hotel Ou assim que você Fizer o check-in No seu hotel Pergunta Que horas é o café da manhã? E como será o café da manhã? Pra gente Da maratona? Vai ter alguma coisa especial? Porque se não tiver Você já dá tempo de correr Num mercado Num hortifruti Pra poder comprar As coisas que você Está acostumado De café da manhã E aí você Tomar o café No seu quarto Conversa com os amigos Também de repente Divide ali Pra poder tomar o café De acordo com o que você Está acostumado E aí não botar Seis meses de treinamento Por hora abaixo Certo? Terceira dica importante Para a maratona O metrô ainda não abriu Então Use o Google Maps Coloca como referência Esse ponto aqui Memorial Municipal Getúlio Vargas Só pra ter uma noção De onde você está hospedado Qual hotel Airbnb O que for Pra ver qual é O tempo de deslocamento Qual é a distância Da casa Que você está Do hotel Até esse ponto Que é um dos pontos Mais próximos De onde vai ser A largada Dos 42 km Mais próximo da prova Vamos fazer um vídeo Com todas as informações Pré-prova E aí vai ter O ponto de referência Oficial Pra parar Táxi e Uber Por quê? O metrô Não vai funcionar Nesse horário O metrô funciona Só às 7 horas da manhã Então não dá tempo De chegar pra largada De metrô Então você já tem Que ficar ligado nisso Inclusive Contabiliza Na hora da sua De você acordar Uns 15 minutinhos Antes Pra poder ter Tranquilidade De pegar o táxi Uber Ou ver com alguns amigos Até possibilidade De alugar uma van Se for mais gente É tranquilo É tranquilo De pegar Uber E táxi Porque na madrugada Aqui no Rio Funciona muito bem O pessoal tá indo pra balada Vai ser um final de semana De feriado Mas muita gente Vai correr a prova Então não deixa Pra última hora Então Google Maps Coloca esse ponto De referência aí Pra ver se é perto Se é longe Aqui na Zona Sul Dependendo de onde a pessoa Ficar É 15 minutos No máximo De carro Até chegar nesse ponto Da largada É bem perto De vários pontos Aqui da região Tá treinando Com a roupa E o tênis Que você tá pensando Que vai usar na prova Se não tá Deveria Pelo menos Nos maiores longos Já vai observando aí Qual a bermuda Qual o short A camiseta O top Que você tá sentindo Mais confortável E qual o tênis Que você também Tá gostando mais De usar Ao longo dos treinos Por quê? Você provavelmente Vai usar ele na prova Então muita gente A essa altura Do campeonato Tá fazendo um longão De 30 32 quilômetros Já sabe Mais ou menos Qual o tênis Que vai usar Por favor Não cometam O erro De usar Nada novo Na prova Top Short Meia Tênis Nada Nada Traga tudo Que você usou Ao longo dos treinos Pra poder usar na prova Inclusive Na semana ali Antes da prova Já encosta Pra não molhar Não rasgar Não sujar E ficar separadinho Pra você poder usar Na prova Sem nenhum problema Quinta dica Muita gente Não treina Não treina com isotônico Importante Na Maratona do Rio O isotônico oficial É o Gatorade Se você conseguir Incluir durante os seus treinos Gatorade de vários sabores Ou Ah Durante o treino Não estou acostumado Começa a acostumar Treinos menores Pra poder ver Como é que o seu intestino Vai funcionar Porque ao longo da prova Vai ter água Exotônico Durante todo o percurso Então vai ser importante Pra você poder usar Ah Não estou acostumado Não quero Vai ter que carregar o seu Então é um peso a mais Que você vai ter que levar Então pensa nisso também Certo Outro detalhe importante A prova vai oferecer gel Ao longo do percurso O gel da marca Z2 Então se você puder Já experimentar algum gel Dessa marca Não é público Mas deveria Experimenta Ou então só pega o gel da prova E bota no bolso Pra usar de reserva Use o seu Que você está acostumado Pra não ter nenhum tipo De problema Nem dor de cabeça Porque se o gel For ruim Você não se der bem com ele Ele vai te dar uma dor de barriga E vai botar sua prova em risco Então Muita atenção Principalmente na suplementação da prova Inclusive Estreiantes na maratona Muita atenção nesse detalhe Boa parte da prova Passa pelo aterro do Flamengo Importantíssimo Tangenciar as curvas Do aterro do Flamengo Fazer o melhor traçado Por quê? Inclusive a prova Foi a ferida Passando por esse traçado Infelizmente a gente não tem A blue line aqui na prova Mas se tivesse Seria nesse trajeto Então Tangenciar As curvas do aterro Que são longas Vai fazer a diferença Na sua performance de tempo E você vai acabar Correndo muito menos Do que Se você abriu uma curva Por exemplo Dependendo da prova Depois você vai ver No seu relógio Deu lá 43 km É isso Abriu a tangência De mais da curva E fez a diferença No seu tempo final Isso pode causar Uma perda de Por exemplo Índice para Boston Ou Quebra de recorde pessoal Vai fazer a diferença Então Tangencie as curvas Principalmente as curvas Do aterro do Flamengo Posição do Sol Meus amigos A Maratona do Rio No percurso atual Desde 2019 Permite que nós Possamos correr a prova Muito mais da metade Na sombra Sim Você vai largar No amanhecer do dia E você vai correr Até o KM30 Na sombra Então Muito importante Você usar Uma viseira Ou um boné Que você consiga Colocar Ou o óculos Sobre a viseira Ou o óculos Aqui na camiseta Ou no top Ou no bolso De forma que Não te incomode Mas que você Consiga usar No final da prova Por que? Nós só vamos pegar Sol De frente Onde vai precisar Usar o óculos Ou a viseira A partir do KM30 Quem fizer a prova Abaixo de 4 horas Só vai pegar sol No KM34 Ou seja Nos últimos 12 km São mais ou menos 8 km Com sol No início KM30 Ao 33 Um sol De frente Do Leblon Até Ipanema Aí passa um pedacinho De Ipanema Até Copacabana Sombra Depois Copacabana Inteira Do 34 Ao 37 Sol Sol De lado Depois De Copacabana Até o Aterro do Flamengo Aí é sombra Do 37 Até o 40 É sombra Então você consegue Recuperar ali e tal E aí nos 2 km finais No Aterro do Flamengo Aí sol De novo Mas aí com várias árvores E tudo mais Então Você vai poder usar o óculos No final da prova Certo? Se você for mais rápido Vai usar Vai pegar menos sol Se você fizer a prova Acima de 4 horas Aí vai pegar sol Nesses pontos Que eu falei Dica de ouro A prova Você vai correr Então Mais de 30 km Na sombra E aí você vai me perguntar Já tem gente Mandando mensagem No nosso Instagram Se vai fazer calor Na prova Já choveu Na maratona Recentemente O ano passado Fez muito calor Fora do normal Mas em junho Historicamente No horário da largada Ali próximo A 5 horas da manhã A temperatura gira Em torno de 19 graus Lembramos que estaremos Em junho Aqui no Rio Não é sempre Que faz 40 graus Só no verão Então ó Por volta de 5 horas da manhã Próximo a 19 graus 18, 20 E ali depois Das 10 horas da manhã 25 graus 26 Pode estar fazendo 24 Vai depender muito do dia Mas historicamente É essa amplitude térmica De 19 até 25 26 Lembrando que você vai correr Mais de 30 km Na sombra Então serão apenas 8 km com sol Postos de água Isotônico Então é importantíssimo Você se hidratar bem Na véspera E durante a prova Para poder Se vier fazer calor Você sentir menos E assim Não colocar sua prova Em risco O grande problema Que nós temos aqui no Rio Nem é tanto pelo calor É pela umidade alta Então hidratar bem Suplementar bem Vai fazer a diferença Na sua prova Com certeza Não fique com medo Muita gente me manda mensagem Morrendo de medo Por conta do calor É exatamente Isso que vai acontecer Na sua prova De 19 A 25 graus 26 no máximo Com amplitude térmica Ao longo da prova Dica número 9 9 Muita atenção Teve gente que passou Perrengo ano passado Isso acontece Todas as corridas Não despache A sua bagagem Principalmente A bagagem Que você vai usar Para a corrida Ah Eu vou usar Uma mochila E uma mala de mão Beleza Na sua mochila Na bagagem Que vai com você Coloca o seu tênis Da prova A sua roupa Da prova A sua suplementação Tudo que você vai usar Na prova Coloca na mochila Na bolsa No que vai com você Na mala de mão Se for preciso Caso tenha que despachar A bagagem Vai despachar A sua outra mala Que está com roupa Com o resto de coisa Que tem E assim Se essa bagagem Vier a extraviar Que já aconteceu Todo ano acontece Se extraviar É roupa do dia a dia Você vai lá e compra outra Espera chegar E assim Você não perde a sua prova Combinado? Então a roupa do dia A roupa do dia da corrida Tudo que você vai usar Na corrida Vai na mochila Na bagagem Da mão Com você E o que for necessário Despachar Vai na outra mala Separada Dica número 10 Principalmente Para quem vai correr Para a primeira vez Na maratona do Rio Vai viajar Para a primeira vez Quando você for pegar O seu kit Faça uma lista Das coisas Que você vai usar Antes de sair de casa Antes de viajar Faz um checklist E antes de pegar O seu kit Antes de ir para a expo Monta na cama Do hotel Tudo que você vai usar Confere tudo Como se fosse correr Logo em seguida Que aí Tira uma foto Visualiza tudo Para ver se não está Faltando nada Caso falte Alguma coisa Dá tempo De você comprar Na expo ainda Que vai ter loja De um monte de coisa E assim você consegue Repor E correr a prova Ah faltou uma meia Esqueci uma meia Esqueci uma bermuda Não veio Dá tempo de comprar Combinado? Então faça isso Antes de ir para a expo Porque depois Se você ver Que está faltando Uma meia Uma bermuda Na véspera da prova Nove da noite Na hora de dormir Já era Não dá tempo mais né E a dica número 11 Muito importante Principalmente Para quem vai Estrear Na maratona do Rio Muita atenção A maratona tem expo De 4 a 5 dias Então se você Vai correr no domingo Dê preferência A passear na expo Na sexta Na quinta-feira Porque Passeia com tranquilidade Com tempo Anda para lá Anda para cá É impressionante A expo da maratona do Rio É igual a caveira do dragão A gente entra E não consegue sair Ah eu vou rapidinho 4 horas Quer apostar comigo Não fica menos De 4 horas lá Porque é muito grande Vai querer rodar tudo Vai querer tirar foto Confia Deixa para descansar No sábado Se você vier Só no sábado Vá na expo E roda O mais rápido possível Deixa para poder ver As coisas na expo Depois da prova Porque a expo Continua funcionando No domingo Depois da prova E assim Você não vai correr Cansado ou cansada Porque a gente vai andar Muito na expo É muito grande O pavilhão Tanto a marina Quanto a parte da esplanada É muito grande Então evite fazer isso Para não correr cansado Depois Então quem chegar antes Chega na quinta Chega na sexta Vai na expo Na quinta Na sexta Dá aquela passeada E assim você descansa No sábado Para poder correr Bem a sua prova Certo? Tá então meus amigos E minhas amigas Foram 11 dicas Muitas delas Servem para qualquer maratona Não só a maratona do Rio Anota Use várias Durante seus próximos treinos Não só na véspera da prova Falta aí pouco mais De um mês para a prova Do dia da gravação Desse vídeo Dá tempo de fazer Muitas coisas aqui Ainda que eu falei E venham tranquilos Que vai ser uma festa Muito bacana Estamos de braços abertos Esperando vocês aqui Para poder correr Mais uma edição Da maratona do Rio Certo? E lembrando Tá na descrição do vídeo Aqui O link do vídeo Com o percurso da prova Para você poder acompanhar Em detalhes E acompanha a gente também No nosso Instagram Que eu vou mostrar Todas as semanas Eu estou mostrando Os meus treinos aqui na praia Como é que está o clima Mais informações E mais dicas Para você poder correr A prova tranquilo Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilhe com os amigos Compartilhe com todo mundo Que vai correr a prova Tem gente vindo do Brasil inteiro Muita gente vai correr Para a primeira vez no Rio Fica morrendo de medo Primeira vez de maratona Compartilhe esse vídeo Para dar aquela acalmada Aquela tranquilizada Principalmente Para os seus professores Treinadores Para poder passar Essas dicas Para vocês todos Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Com informação Para você Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Tudo é Quilometragem com K Acompanhe a gente aqui E tem mais dois vídeos Para você poder acompanhar Não só de maratona do Rio Mas tem mais de 700 vídeos Aqui no canal Com review de produtos Informações Cobertura de prova Tudo que você quer saber Sobre corrida Está aqui Não vai embora não Faz uma maratona Aqui no nosso canal E até o próximo vídeo Valeu